Marinha Mercante abre 263 vagas para a formação de oficiais. A Marinha Mercante abriu as inscrições para o processo seletivo de admissão às escolas de formação de oficiais da Marinha Mercante, a EFOM. Estão disponíveis 263 vagas, sendo 44 vagas para o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, o Ciaga. No Rio de Janeiro, e 119 vagas para o Centro de Instrução Almirante Brás de Aguiar, o Ciaba, em Belém. Os interessados podem se manifestar até o dia 15 deste mês pelo site da Marinha, da qual o link estará lá no primeiro comentário fixado, e devem pagar uma taxa de R$ 65,00. Podem se candidatar brasileiros de ambos os sexos, com idade mínima de 17 anos e máxima de 23 anos, em 1º de janeiro de 2023, com altura mínima de 1,54m e máxima de 2 metros, que tenha ensino médio completo, sem filhos ou dependentes, e sem que seja casado ou tenha união estável. O processo seletivo terá quatro fases, exame de conhecimentos, seleção psicofísica, teste de suficiência física, período de adaptação e verificação de documentos. Na primeira fase, serão dois dias de aplicação de provas, 20 e 21 de agosto. As avaliações serão de português, redação, inglês, matemática e física. Os candidatos que optarem por realizar o exame de conhecimentos em cidades localizadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, concorrerão única e exclusivamente às vagas para o SEAGA. Já aqueles que optarem para realizar o exame de conhecimentos em cidades localizadas nas regiões Norte e Nordeste, concorrerão única e exclusivamente para as vagas no SEABA. Os cursos de formação realizados em regime de internato a partir de 30 de janeiro do ano que vem, são para oficial de máquinas e oficial de náutica da Marinha Mercante. Ainda durante o período de aulas, os alunos já terão alimentação, alojamento, assistência médica, odontológica e psicológica, remuneração mensal e outros benefícios. Então, esta é a informação para você que procura uma vaga de oficial de Marinha Mercante. A Marinha oferece 263 vagas para oficiais. Lembrando que 144 vagas para o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, que é o SEAGA, na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, e 119 para o Centro de Instrução Almirante Brás de Aguiar, o SEABA, em Belém do Pará. Beleza? Esta é mais uma informação para os nossos amigos e amigas do nosso canal. Peço a todos que se inscrevam no canal, ativando o sininho, para que recebam as notificações de vídeos novos a qualquer momento. Peço também que ative o sininho para que recebam as notificações de vídeos novos, para que não perca nada e nenhuma notificação de vídeos novos. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Adi Sumos.